Oi, gente! Gente, olha quem está aqui comigo, a Ellen. Olha que honra! E a gente vai gravar um vídeo que é dando 5 dicas pro seu dia render mais e vai te ajudar em qualquer área da sua vida. Mas antes de tudo, se apresente, Ellen. Obrigada, Ana. Pra mim é uma honra estar aqui com você. Trabalho hoje há muito tempo com formação de mulheres, com empreendedorismo e trabalho muito com produtividade pra mulheres. É claro que as dicas vão servir pra todo mundo. A questão é que na nossa vida de mulher tem mais coisa pra cuidar, né? A gente tem as responsabilidades com casa, com o filho. E as dicas servem pra qualquer fase da nossa vida. A gente pode estar na fase de estudante, fazendo concurso, empreendedorismo, qualquer uma. Elas são muito boas pra te ajudar a render mais o seu dia ficar bem rápido, dinâmico e você conseguir o resultado que você está esperando aí. E eu fiquei muito animada pra gravar esse vídeo porque eu comecei a trazer os vídeos dando dicas de organização aqui no canal e muitos de vocês gostaram muito. Só que eu estou começando ainda nesse meio. E a Ellen é fera nisso, gente. Então as dicas dela aqui podem ter certeza que são dicas de ouro, que vão realmente mudar a vida de vocês. Então, sem muito enrolar aqui, né? Vamos lá, né? Vamos pra dicas. Vamos lá. Grande questão é a seguinte. Toda vez que a gente tem muita coisa pra fazer, que você vai aprender uma coisa nova, a gente está na geração muito tecnológica, né, Ana? Aí o que a gente faz? A gente coloca uma música pra aquilo ficar mais divertido. Uhum. Porque é uma coisa chata. Você tem as suas tarefas, normalmente, que vão te levar o resultado. Às vezes elas são chatas, mas elas são importantes. O que você faz? Você liga uma música pra você se distrair ali. Mas tem um segredo muito grande pra você usar a música sem ela atrapalhar ali uns conceitos ali de neurociência, que é o seguinte. Você só pode ligar a música quando você já aprendeu aquilo que você tinha pra aprender. Se aquilo tá no automático. Por exemplo, dirigir. Eu vou dirigir e no início eu tenho que ficar pensando, né? Eu consigo ouvir a música no carro, cantar, eu não penso na marcha que eu tenho que passar. A mesma coisa pra aprendizagem. Quando você tá aprendendo uma coisa nova, você tem que ficar focado naquilo e tirar a interrupção. Aí ela vai te deixar num ambiente mais alegre, mas não vai te atrapalhar a ter o resultado que você quer com aquilo. Vai ser a aprendizagem muito mais rápida com aquilo que você quer. Entendi. Ótimo. E isso serve desde essas coisas mais simples, desde, sei lá, arrumar o seu quarto ali, organizar uma bagunça, até o seu momento de estudo ali, se você tá na fase da escola, da faculdade, né? Por exemplo, no quarto. Vamos pegar esse exemplo clássico. A gente vai organizar o quarto, ele já tem um padrão de organização, você já sabe onde ficam as coisas, porque se você tiver que parar pra pensar com a música ligada, ela vai te atrapalhar a decidir. Mas aquilo já tá decidido, já é um protocolo que você segue, aí pode ligar e continuar fazendo as coisas no automático. Aí sim o seu tempo vai render mais, senão vai só te confundir. Confundir, atrasar, às vezes demorou 3, 4 horas pra arrumar um guarda-roupa, acontece, né? Já foi demais. Mas quando já tá no automático, você pode colocar. Antes não. Presta atenção no que você tá colocando como parâmetro. Aí a música não vai te atrapalhar nisso. Isso também se encaixa na hora que a gente vai se arrumar pra sair. Às vezes você tem que ir pra tal lugar, assim, ah, vou colocar a música pra eu me divertir. Só que às vezes você tem que pensar, ah, será que como que eu vou fazer? Que sombra eu vou passar? Qual roupa eu vou usar? E aí você perde um tempão se arrumando, o seu dia não rende tanto, né? Então a dica é, foca primeiro no que você quer. Depois fica no automático, complementa aí com outras interrupções aí, mesmo que seja uma música pra ficar mais divertida. Ótimo. Segunda dica de hoje, você precisa estabelecer uma meta pra você ter o resultado que você quer. E tem gente, Ana, que pensa que a meta é assim, ah, vou ficar quatro horas aqui estudando, ou vou ficar quatro horas organizando meu quarto, que é o tempo que eu tenho. Quando você coloca a meta de tempo, você acha que o tempo, ele, é aquele negócio que você se dá conta, passou. O ideal é você colocar uma meta de tarefa, porque aí você cumpre aquilo e você vê o resultado. Então, por exemplo, hoje eu vou arrumar um guarda-roupa. Essa é uma tarefa. Aquilo eu tenho que cumprir. E como eu foquei na tarefa, eu vou ficar mais ágil, mais rápido e vou conseguir fazer aquilo bem feito. Hoje eu vou ler um livro e aí tem gente que fala assim, vou ler dez minutos, meia hora. Escolha quantas páginas você vai ler. Porque pode ser que com a prática você consiga fazer em menos tempo. Mas eu foquei, minha meta é aqui, dez páginas. Dez páginas passa rapidinho. E você vai aprender a fazer isso com mais agilidade, com o tempo. Então foca na tarefa específica e não no tempo que você vai fazer com aquela tarefa. Eu amei essa dica e é realmente uma coisa que eu preciso fazer. Porque às vezes eu falo, ah, eu vou organizar o tempo e às vezes o tempo não rende tanto. Porque eu fico preocupada com o tempo e não com a tarefa. E é legal que assim, por exemplo, academia. Você vai na academia, você costuma malhar uma hora. Mas não necessariamente, se você já tiver só com aqueles exercícios, você pode fazer em menos tempo. Você já sobrou aí 20 minutinhos pra tomar um banho depois e começar uma outra tarefa. Porque com menos, não quer dizer que tem que ter uma hora de exercício, mas quer dizer que você tem que cumprir um bloco de exercício. Aí você não fica conversando com as pessoas, não fica ali mexendo no celular. Você foca e tem muito mais resultado naquilo que você tá fazendo. Terceira dica pra você render muito mais. Separar ali um tempinho pra você meditar sobre qual é o seu objetivo. Porque quando a gente fica na faseção, a gente fica confuso com tudo que tem pra fazer. E essa parar pra respirar, vale você parar, respirar ali um tempinho. Estabelecer na sua mente, organizar o seu cérebro pra tudo que você quer naquele momento. Eu quero fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você já organizou. Lá na Neurociência a gente explica que isso emite no seu cérebro algumas conexões que vão te ajudar a cumprir aquilo mais rápido. Então é um combinado que você faz antes com você mesmo. É como se o seu cérebro fosse eu, sério. Aí você conversa com ele e fala assim, olha, nossa tarefa é fazer isso. E aí ele vai agir tudo em prol pra você alcançar as coisas mais rápido. É, muito inteligente. A gente às vezes fica perdido dentro da gente mesmo, mas nós temos que buscar na gente esse momento. Então quando você para, respira, foca naquilo, eu gosto de fazer isso um pouquinho de olho fechado ali. No final o resultado é muito mais rápido e você tem certeza que você concluiu aquilo que você queria. E aí nos hormônios a gente vai conseguir desenvolver ali, né, os hormônios da alegria que vão deixar a gente mais satisfeito com aquilo que a gente tem que cumprir. Então faz toda uma diferença pra você hoje fazer esse ciclo e amanhã você ter muito mais rendimento. É uma escala. É tipo o exemplo da academia, comecei a malhar hoje, tá um pouco difícil. Daqui seis meses eu tô com o corpo todo diferente. Gente, assim acontece com o nosso cérebro pra fazer as coisas também e organizar as coisas do dia a dia. Entendi, muito bom. É tipo o seu momento de concentração, né? Isso. Não adianta você simplesmente começar a fazer... Ah, tô fazendo. Tem que concentrar. Concentra, respira, repassa na sua mente o que você tem que fazer. Às vezes você tem os objetivos anotados, mas repassa falando pra você mesma o que é que você tem que cumprir. E o resultado vai ser muito mais rápido. E às vezes a gente acha que essas coisas vão tirar o nosso tempo. E às vezes é um momento ali, uma coisa tão simples, tão... né? Uma coisa tão rápida, tão fácil de você fazer, que não vai tirar o seu tempo. Pelo contrário, depois você vai colher os frutos, né? Que depois vai render muito mais. Outra coisa fantástica é porque a gente tem um bichinho do nosso lado que se chama sugador de tempo. Ele é incrível, gente. Não sei se você... né? Todo mundo tem esse bichinho em casa. Antigamente era animal de estimação, agora é esse bichinho. Então o que você faz? Você vai focar numa tarefa que você vai fazer e você pega o celular e você olha o WhatsApp. Aí você pega o celular e você olha o direct do Instagram. Toda hora a gente acha que vai olhar a hora, engana a gente mesmo e entra em algum aplicativo. Então uma coisa super importante é você ativar o modo avião do seu celular quando você se determinou aquela tarefa. Então, por exemplo, vou arrumar o guarda-roupa, vou malhar. Coloca no modo avião aquilo e faça naquele momento aquela tarefa. Hoje a gente tem várias possibilidades de fazer muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas você precisa fazer aquilo com muito foco pra você ter mais resultado. É muito comum ser multitarefas e tá tudo bem. Só que não dá pra focar em muitas coisas ao mesmo tempo. O que isso faz é desfocar. A questão agora é como é que você para aí pra fazer aquilo que você tem que fazer e gasta no seu dia a menor quantidade de tempo possível. Faz toda a diferença. É o que a gente tava falando, né? De fazer menos, só que com mais foco, que no final vai gerar muito mais coisa. E isso do modo avião, gente, é uma coisa que eu faço muito. Eu faço sempre isso. Você viu, né? É, fantástico. Eu sempre faço isso. Tanto que às vezes eu até esqueço de gravar stories do meu dia a dia, das coisas que eu tô fazendo. Porque eu foco tanto naquela coisa que aí só depois eu lembro. Nossa, eu podia ter feito stories. Aí eu faço depois e tudo bem, entendeu? Porque eu foquei naquilo que era realmente importante no momento. É, e a gente também gravou outro vídeo juntas, né, Ana? Sim. Falando de como é que a Ana concilia a vida pessoal e profissional dela. A gente vai deixar o link aqui pra você ir lá assistir, descobrir como é que ela consegue fazer tanta coisa. Sim. Ela comentou aqui que não tinha tanta técnica, né? Mas ela já consegue muitos resultados. Imagina agora colocando mais essas coisas em prática. Então a gente vai deixar o link aqui. Então já abre esse link e deixa aí na outra aba, que depois que você terminar de assistir esse, já pula pro próximo. Tá bom? E vamos pra nossa próxima dica aqui, importantíssima agora, hein? Vamos lá. A última dica, Ana, do nosso vídeo de hoje é o seguinte. A gente precisa entender que cada esforço que a gente faz hoje é o que vai valer a pena no futuro. Quando a gente tá ali na faixa etária dos 12 até os 20, 22 anos, a gente acha que o ano não passa, o mês não passa, é tudo demorado demais. Mas você pode perguntar pra qualquer um que já passou disso, o quanto a vida passa rápido. E o legal é que todos os frutos que a gente colhe depois na faixa etária já mais adulto ali, eles foram plantados agora. O quanto os hábitos de você organizar as suas coisas, de manter uma rotina produtiva, de ter resultado nos seus estudos ou no seu trabalho, né? A gente sabe que tem várias pessoas que se inspiram em você pra fazerem também, pra serem youtubers. O quanto isso determina o sucesso que você vai ter depois? Uma das coisas que a gente vê na sua trajetória muito é a questão da disciplina, né? Toda vez que você faz aquilo, você faz aquilo, você tem que fazer acreditando que vale a pena o esforço. Vale a pena o esforço de organizar o seu quarto pra você ter um ambiente mais tranquilo. E aquilo te deixar com a mente mais leve pra produzir. Vale a pena o esforço de você ter que produzir as suas coisas, ou de escrever, né? Ou de aprender a tocar um instrumento. Foi até com o Gabriel que a gente tava conversando, né? No início todo mundo acha que é difícil, não vai dar conta. Mas se você se dedica um pouco e acredita naquilo, o resultado vem. E não adianta querer ser produtivo se você não acreditar que aquilo que você tá fazendo realmente vai fazer diferença na sua vida. Então por último e talvez a mais importante seja isso. Acredite que todo esse seu esforço vai valer a pena no final. E aí você vai conseguir conquistar os sonhos que você tem aí. Fechou, falou tudo assim. Tchau, gente. Então foi isso. Claro que se você tá passando por aqui, já escreve no canal, né, Ana? Sim, com certeza. Dá o joinha pra dizer que gostou das dicas e pra gente poder fazer mais coisas. A Ana tá colocando ali coisas da rotina dela. Pode ser que te inspire a ter muito mais resultado aí na sua vida. E corre também pro canal da Ellen pra conferir o vídeo, que aí eu falei um pouco mais da minha vida, um pouco mais da minha rotina, como que eu concilio a vida pessoal e a vida profissional. Então se vocês também já ficaram curiosas, corre pra lá porque o conteúdo ficou incrível, né? Vai ser lindo, né? E é isso. Um beijo, gente. Tchau! Tchau!